Vamos lá pessoal, trazer o nosso time da elite europeia aos jogos de segunda-feira Nós temos o campeonato italiano, a Roma contra o Cagliari Roma na minha opinião favorito no campeonato espanhol É o jogo dos times que estão abaixo na tabela Tanto é o Raio Vallecano contra o Sevilha Sevilha esse ano está bem devagar, aliás, essa temporada Está muito ruim, não é aquele time que sempre é campeão da UEFA E do outro lado também nós temos o campeonato inglês Que é o Brentford, no meio da tabela, às vezes joga bem, às vezes vai Contra o Manchester City, que está brigando aí com o Liverpool Para ver quem vai ser o campeão, né? Então na minha opinião a gente vai focar num saldo de gols Sinceramente estava dando uma olhadinha nos zagueiros, lateral Está feia a coisa, hein? De todos os times, tira do City, vai que a média é um pouco melhor Os outros jogadores, mas a gente vai fazer uma apostinha aí numa zaga E atacante, meio campo, tem várias opções, beleza? Então vamos lá montar o nosso time da Elite Europeia, o jogo de segunda-feira Temos Elite Europeia, o jogo de segunda-feira Nós temos o Brentford contra o Manchester City Campeonato Italiano, nós temos a Roma contra o Cagliari E para finalizar, o espanhol, Raio Vallecano contra o Sevilla Ambos estão lá abaixo na tabela e não está muito bem E o Sevilla, hein? Sempre tradicional, um time da Espanha Mas temporada ruim Bom, galera, eu vou escolher o saldo de gols da Roma Acho que tem um jogo favorável, na minha opinião O Manchester também, mas não sei se segura o saldo E eu sou torcedor da Roma na Itália, então eu vou com a Roma, minha Roma querida Claro, temos outros laterais Temos o Kai Walker, deixa eu ver a média do Kai Walker nos últimos jogos 4,80, 5,90 5,30 Bom jogador, bom lateral Depois eu vejo os jogadores da Roma, vão colocar o Acunha do Sevilla Ah, deu uma assistência nesse jogo, por isso que a média dele foi boa Sinceramente, jogadores do Raio Vallecano Eu não gosto muito não Deixa eu ver se Pedrosa do Sevilla também não tem E é isso Os jogadores da Roma, por enquanto, nós temos o Christensen Ele está em dúvida, mas a média dele é horrível Se não jogar, é um favor que ele faz pra gente O Angelino, infelizmente, não tem meta Só tem um lateral, que é o Rick Por enquanto, a gente vai colocar ele E vou colocar o Kai Walker Porque não tem condições de colocar aquele zagueiro lá Daquele lateral da Roma Bom, os zagueiros, com certeza O Rubens Dia, o Akei, o Stones Bom, os zagueiros Deixa eu ver o Oriente e o Mancini No time da Roma, que seria mais pelo saldo de gols Porque, sinceramente Deixa eu ver a Roma nos últimos jogos É, está ganhando o jogo, mas está tomando o gol Já são praticados Pelo menos o jogo que o Oriente jogou Nossa Senhora Só contra o Nápoles Isso aí foi ano passado Tirando isso, está tomando o gol direto Deixa eu ver o Mancini Meu pai Está feia a coisa É, e é Rimina Bom, mas é isso, galera Eu vou arriscar Vou colocar os dois do Roma Que eu falei que eu ia de Roma Eu vou de Roma Eu vou bancar Tirando o lateral, o resto vai Rui Patricio, meu goleiro Treinador também será O Daniel Ederossi Esse cara jogou muita bola Na época da Roma mesmo O zagueiro Jogou de volante Meu goleiro será o Ederson Reserva O zagueiro eu vou colocar com certeza O Akei Às vezes joga de zagueiro Lateral esquerdo O holandês Meu lateral Eu vou colocar Deixa eu dar uma olhada Não tem outro do City? Não tem, né? Se a gente Só tem jogador em dúvida Vou colocar esse Christens É, não tem jeito Na Meiuca Aí, meio campo tem Várias opções De Bruyne Bernardo Silva Phil Folder Rodrigo Todos os jogadores do City O Pelegrini O Lorenzo Pelegrini Vou colocar pelo menos Um da Roma Para diferenciar, né? Deixa eu ver o De Bruyne Nos últimos jogos Ah, oito De Bruyne é gênio, hein? Vou colocar o De Bruyne Gosto do Phil Folder O Cristante Cristante Deixa eu ver se O Elubov Deixa eu ver o Nye O Oscar Bom, vamos colocar o Phil Folder Também outro Belo jogador Meu Meio campo Será o Bernardo Silva O Reserva Também está numa média boa Colocar o Bernardo Silva Os atacantes Deixa eu ver O Radar está voltando, né? Ficou um tempo sem jogar Deixa eu ver se Qual foi o último jogo dele 31 Ah, já voltou nesse jogo Ele ficou desde o dia Esse contra o O Aston Villa Mas voltou Jogou em casa Acho que ele estava na reserva, né? Só 0,70 Mas é um monstro, né? Julian Alvarez Estava dando conta do recado 15 5,80 Eu vou colocar, galera Por enquanto O Julian Alvarez Vamos ver se dá para a gente dobrar O O City Deixa eu ver se é jogador do Brentford 5,90 11 Para quem quer diferenciar também O O Pei Deixa eu ver o Dybala Se está jogando bem nos últimos Ah, o Dybala também está numa média crescente, hein? Vou colocar também o da Roma Com certeza, né? Contra o Cagliari O Campos Camelo Lugares do Lukaku Deixa eu ver o Lukaku Ah, não dá, né? Isaac Romero Do time do Sevilla É, o Sevilla Nossa, não está muito confiável É, o Sarai Bom, dá para dobrar, né? Rala de Julian Alvarez E vou colocar Na minha reserva Vou colocar O nosso bravo O Pai E é isso aí, galera Esse ficou nosso time da Elite Europeia Eu jogo segunda-feira aí Olha lá Mandou muito bem Vamos ver se conseguem Segurar o saldo de gols Beleza, galera? Tamo junto E breve tem mais E aí Então E aí